Meus ninjas, como é que estão vocês? Tudo bem? Então, eu vou refazer esse reactzão aqui Eu fiz ele na minha live, porém eu tava no final do meu subatom Em questões de cansaço, então tava muito ruim Cara, me deu um sono violento, eu não consegui fazer ele direito Uma parte eu reagi, outra parte eu dormia Enfim, vamos então refazer aqui o nosso querido reactzão Esse aqui é o 2 que eles viram de Survivors, no Dead by the Light Através da visão do Supal Peraí, deixa eu fechar a porta aqui E é de um ano atrás, né? Um ano e pouco, né? Eu não sei exatamente a data Eu tô hypado, sim, pro evento que a B-River vai trazer Porém, tem muita coisa que não vem do jeito que a gente tá querendo Porém, parabenizo muito a iniciativa, vai ser uma parada muito foda Já deixei o like, porém eu não tava inscrito ainda Vai me inscrever então E bora, velho, bora, bora É isso aqui que fica engraçado no hype, mano Porque há um ano atrás os caras já trouxeram os killers mais foda, tá ligado? Aí chega a B-River só com os 5 kills inicial, pô Você fica maluco, velho Porque aqui você vê tanto combo massa Porque tu criou um hype muito grande, velho Eu acho que a B-River podia ter esperado um pouquinho mais Pra trazer um pouco mais de acervo, cara Eu acho que seria muito legal Mas nada contra, né? Olha o link na descrição E sem nenhum delay, vamos lá Oh meu Deus Oh meu Deus Parece uma feira Olha lá Tá, tá mostrando os Addams aqui da esquerda aqui do Bubba, né? Provavelmente quem puxou a personalizada dessa galera aqui da brincadeira aqui foi o Bubba, né? Então os Addams tá parecendo da Nurse e os do Bubba Mano, eu vejo todo mundo Ah, sim, sim, é o Small Shack Oh meu Deus, tem tantas pessoas Mano, tem tantas pessoas em todo lugar Eles fugiram de você, mano Eles estão terríveis Muito bom, cara Vai pegar, vai pegar Ah, ele peitou antes, velho Não, não tem um desespero, mano Eu não tinha um blink Minha blinka não chata Meu Deus Eu posso fazer isso, eu posso Mano, esse Bubba tá peitante demais, cara Que que é isso? Ok, eu tenho um Aaron, eu tenho um Aaron Pra você fazer o seu campo Não, onde? Estou em baixo 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 Espera, temos Mad Grit Ah, eles não estão tomando hits, mas É ok, eu tenho uma Kaila em um lugar Ok, eu posso gastar a paleta Espera, acho que já estão indo para salvagem Estou em baixo Estou em baixo Não, 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 não Ah não. Você é bom, você é bom. As pessoas estão em meio. Ok, ok. Estou procurando um do anymore. Está peitado de novo. Oh, boa! Boa! Ok, eu tenho outro. O Hit Validation... É... Não acontece o Hit no sobrevivente, né? Mas... Estou tentando traduzir aqui bem seco, né? No caso, mas o Killer escuta o barulho, né? Tipo, é em relação a ping, né? Se na validação do ping o Hit não contou pro Killer, eu não sei qual que é a prioridade, eu esqueci aqui agora. Se é pro Surve ou se é pro Killer, de acordo com um ou outro ali, o que tiver mais estável da NET vai ter uma prioridade nesse quesito aí. Aí faz barulho, sai até sangue, mas o cara não cai. Não, pera, oh meu Deus, eles quase vão ser o meu save. Oh meu Deus, eu vou carregar o hook em essa área e se você ficar aqui... Oh, nossa, elas correu junto. Eu tenho dois. Nice. Derrubou dois, caiu um lá. Eu vou dar um outro perto do hook em breve. Ok, ok, ok. Aqui, eu vou voltar. Sim, sim, eu vou dar um outro. Oh meu Deus, tem tantas pessoas aqui. Tem tantas aqui, o que? Tem tantas. Ok, ok, ok. O que está acontecendo? Eu acho que eu vou pegar ele. Derrubou o Jakezão. Sim, eu tenho outro. Eu vou carregar, eu vou carregar, eu vou carregar o hook que Aaron estava no. Ou perto dele. Eu não tenho outro. Eu tenho outro. Não tem jeito, nós temos tantas pessoas aqui. Vamos lá. Nossa, errou o save. Não! Eles quase tiveram um save flashlights. Oh, olá. Olha, olha, tem um survivor aqui, tem um survivor aqui. Eu estou sendo zoned, eu estou sendo zoned. É bom que quando um está levando para o gancho, esse fio surfe tudo para poder tancar, o outro vai limpando da frente, né? No caso, tipo, anão, esse leve e o Bubba vai varrendo com a serra se o cara for tancar no gancho. Olha, olha o Mikaela, olha o que eu quero dizer. Muito engraçado, velho. Estão se juntando com mim, isso é fio surfe. Vamos lá. Vamos lá. Oh, eles estão se juntando, cara. Tem um Jakezão que está indo para você, tem um Jakez que está indo para você nas roxas. Espera, o que? Ele estava perto de você. Ele estava aqui nas roxas. Oh, eu vejo, eu vejo, eu vejo. Pegue seu assa. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Meu Deus do céu, está atropelando todo mundo. Oh, meu Deus. Ok, eu tenho duas, eu tenho duas. Não tinha proteção de gancho ainda nessa época. Ela foi cegar e coisou a lanterna para cima. Que doido, será que não sei o que aconteceu. Mano, não, eu não tenho ideia de onde. Nós temos nove roxas, isso é tão apólico. Nós temos três roxas. Mas claro que não, tem tanto surf, cara. Não dá para lembrar nunca. Olha o tanto de surf. Ah, o pavor contagiante. Por isso que ela gritou na hora de fazer o save da lanterna. Um Factual Sprite. Tem um Jakez aqui, um Jakez aqui. Espera, nós podemos ver o double-seam. É isso, é isso? Você tem ele, você tem ele? Eu estava indo para trás. Você estava indo para trás, cara. Não é possível. Caraca, ele serrou o cara de costas. Passa o play de doido. Ele pulou o vault. Boa. Não apareceu para poder quebrar, o cara pulou no slow. O que é um Tech? E agora ele está morto. É um Tech? É. Oh, legal. Ok, estamos indo para o 6. Eu vou pegar um hook no Jonathan? Não há jeito. Não, Infectious. Infectious, o que? Meu Deus. Na hora que eles iam fazer o save, o boba derrubou alguém e fez eles gritar. Quando eles gritam, a lanterna fica descontrolada. Não há jeito. Beth, você só deu o que? Estão indo para a lanterna? Oh, meu Deus. Que cagada, velho. Isso é tão louco. Ok, eu vou para a Micaela. Mano, o que é isso? Espera, você está indo para a Micaela? Travessa a Micaela fora de um locker e não havia a avaliação. Eu não sei o que está acontecendo, velho. Estou indo para uma outra, Micaela. Boa. Eu posso fazer isso. Ok, estou indo para a Kate. Você ainda não enroscou a Kate? Nossa, ela enroscou. Eu acho que ela chegava. Ela enroscou na quiminha. Sim, eu vou pegar isso e depois nós vamos chegar. Nossa. Brincou muito. Ok, eu tenho alguém na Shack. Você viu onde é a minha hook? Sim, vamos para a Shack. São pessoas lá? Duas pessoas lá, Shack. Vamos lá, Shack. Vamos lá, vamos lá. Qual era a minha hook? Qual era a minha hook? Ah, ela estava. Vamos lá, Shack. Olha lá. Olha o B.O. Não vai até a minha hook. Sim, bambuzir. Bambuzir. Vai bambuzir para segurar. Ok, eu vou pegar. Sim, eu vou pegar. Oh, eles estão mortos. Caiu para o Booba. Eu vou pegar eles. Ai, eu bug no intervalo da Serra Dune. Ah, não acredito, velho. Não, não. Meu Deus. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Não. Não. Espera. O que é que é que é a jogada mais audaciosa do planeta, velho? Cara, e o pior é que ele podia ter dado o Block na luz, cara, dasce do Flash, mano. O Booba podia ter dado o Body Block, ó. Se o Booba viesse para cá, ó. Ele conseguia blocar o Flash, mano. Era só o Booba ter ido para frente, ó. Não deu tempo. Tem muita play legal que dá para poder fazer nesse modificador que eles criaram aqui, velho. Oh, meu Deus. Sério, mano. Sério, mano. Oh, sim. Você faz com ele, você faz com ele. Ah, tá morta. Ok, ok. Nossa, a gente era só dois, ainda mais... Eu tenho o Jonathan, eu tenho o Jonathan. Matou o... Deixa eu ser o nome dele, meu Deus do céu. É, 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 é. Poxa, tem mais suave ainda. Meu Deus. Tentaram dar o double hit Insta. Não deu certo. Espera, posso bloquear? Eu posso bloquear, talvez. Eu posso bloquear, ela vai voltar, ela vai voltar. Espera, você pode chame-se, né? Ela está aqui, ela está aqui. Sim, mas nós devemos dar o doble hit, o doble hit. Mano, eu não posso chegar lá, eu sou nervoso. Oh, meu Deus. Ela disse, ela disse, eu posso chegar lá. Eu posso chegar lá, eu posso chegar lá. É agora. Oh, não. 3, 2, 1. Não, eu estou em um doido. Meu Deus do céu, cara. Não. Aí é demais, velho. Nossa senhora, velho. Que eff, mano. Nossa, achou o Quinty, mano. Quinty não. Ah, eu não sei o nome desse merda lá. Jonathan, Jonathan, né? Ok, onde é a Michaela? Oh, eu encontrei a Michaela em Main. Em Main, em Main. I'll wait for you, I'll wait for you. Yeah, yeah, yeah. Não sei. Eu, I, I can't remember. There's too many people to keep track of. She's going out. I'm on her, I'm on her. No, let her go to Shaq. Let her go to Shaq. I'm on her. Ok. I'll blink this way so she goes to Shaq. Ok, ok. Beautiful, beautiful. You go left. I'm going to pretend to go right and then bamboozle. Oh, it's perfect. Oh, wait. Hatch is it, Hatch is it, Hatch is it? Hatch? Take her from Nurse and run to Main. Go Main, you think? You think it's in Main? Yeah, yeah, I'll close it, I'll close it, I'll close it. Ah, ela não pegou a Hatch, mano. Que F, velho. I got it, I got it. I think, I think it's in Main. Oh, no! It was right there, no! I'm catching up so fast, bro. I feel so, wait. Ok. Oh, I have it, I have it, I have it. Ok, I have two, I have two. Just continue following, continue following. Ok. Oh my God, this game is scary, bro. We're going to get double right. He's just holding double right. He's just holding double right. He's just holding W, ready? He's just holding W, ready? Wait, oh, ready? 3, 2, 1, go! Aê! O Double Hit saiu, vem no final, mas saiu. Aê, velho. Muito bom. Olha que dupla, cara. Agora sim, moleque. Olha a feira. Oh my God, você é tão maior do que eu. Vai, vamos lá. É, os dois que eles estão correndo com agitação. Vixe Maria. Quando um killer tá carregando o sobrevivente, o outro tem esse adicional de speed. Ah não, sim, sim. É porque os packs ficam meio que aplicados aos dois killers, né? Então, quando esse killer de cá, que é o Myers, pegar um sobrevivente, a agitação dele aqui, vai ativar e vai bufar o speed do Ghostface sem surf no colo. Isso vai ser legal. E perigoso, né? Muito legal, velho. Ah, tá stalkeando o Insta. O bug, mano. Ah, o Myers não consegue pegar mais do que o level 1. Ah, tá stalkeando o Insta. Ah, tá stalkeando o Insta. Não, você me blogando, você me blogando. Você me blogando, eu tenho, eu tenho. Não tem paletes, mano. Ah, isso conta... Família. Nessa condição aqui... Agora eu não sei. É, o Ghostface puxou a partida, né? Por causa do Zadon, né? Mas aí o Ghostface deixa o cara exposto. O Hit do Myers também conta como exposto. Caraca, brother. Porque o efeito que causa para um, causa para o outro, né? Que nem o da agitação que eu falei. Então, quando o Ghostface deixa o serve exposto, automaticamente o Hit do Myers também tá funcionando para exposto também. Caraca, porque os efeitos são compartilhados simultaneamente. Meu Deus. Ué, ah, é, eles estão um subnormal, né? Não é o que tem, estava exposto. Interessante. Olha que louco. Dava pra literalmente o Ghost sair stalkeando todo mundo no mapa inteirinho. E o Myers fica batendo, pegando exposto. Se o cara tiver saudável, né? Um foquinho bem amigável. Não vai dar tempo. Ah, não deu. Sim, eu ganhei um insta e não tenho muito tempo para você. O que é isso? Ah, eles fizeram flash. Fez o totem, vem save de lá pra cá. E é save do outro lado, e é save do lado de cá. Save do lado de lá. Ué, ele errou o save, mano. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Sorry, I'm blocking your go-go. Oh, meu Deus. O jump scare do jump scare, velho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Sorry, I'm blocking your go-go. Eu tenho um hit, eu tenho um hit. Nice. There you go. Let's go. Boa. Cara, muito bom, velho. Oh, meu Deus. Eu já ouvi isso. Oh, meu Deus. Está instavelmente revelando isso. O que? Por que está fazendo isso? O que? Você revelou 4. Deu varado? Ai, velho. Valideixo de novo. Nossa senhora. Cercou a mina. Muito bom, cara. Mano, você está revelando todo mundo. Você está revelando todo mundo. Espera, vem. Eu estou indo, eu estou indo. Oh, espera. Um dos doublebacks. Eles estão voltando. Cara, muito bom. Eu tenho uma, eu tenho uma. O foda é que o Marce tem que colar no cara, porque ele está com um hit do level 1, né? Um hit muito curto. Você vê onde ele está voltando? Ok, vai, vai, vai. Não dá. Descubra o piloto, descubra o piloto. Eu vou te pegar. Muito bom, velho. Vamos lá. Oh, meu Deus. Não dá porque está na frente do Gunston, né? Ah, deu. Caraca. Eu tenho, eu tenho. Mentira, velho. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. O Ghostpô aproveitou para enganchar o outro. Dockpô? Oh, pera. Nossa, tinha outro. Como darei você. Mortar. Nossa, a amiga estava exposta ali, eu não vi. Ok, eu estou pegando, eu estou pegando. Agitation? Oh! Meu Deus, eu não acredito, velho. O cara foi tirar o gancho, velho. Só que quando acontece esse time aí, se você clicar no serve ali, se você não tiver com ninguém no call, você dá catch na animação dele, né? E ele não viu o Myers chegando, cara. Eu não acredito que eu estou vendo isso, cara. Eu vou levar para o Zincra. Inacreditável. Oh, eu completou isso, assim que eu saí aqui. Ok, eu tenho um golpe. Oh, quando você tiver um golpe, ele me derrota da minha força. Oh, está lá, está lá, está lá. Oh, espera, eu vejo ele. Ele tem que ter mentiras sobre mim, mentiras sobre mim. Estou cortando. Oh, meu Deus! Eu faço isso? É, o Mike Waller. É, o Mike Waller. Oh, eu tenho! Vamos lá! Muito bom, velho. Ele me protege, não deixe eles balançar. Eu vou proteger. Ok. Eu não vou proteger. Eu não vou proteger. Ah, eu tenho a sua volta. Oh, meu Deus! Vai, vai! O que você está me derrota? Ah, é a velocidade agora da agitação que o Maes ficou ali um pouquinho. Olá! Deixou exposto. Cara, muito bom. Oh, Mikaela, Mikaela. Estou pegando essa Mikaela. Oh, espera, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu vou proteger. Eu vou proteger, eu vou proteger. Estava exposta. Mano, estou aqui! Mano, vá para o botão, vá para o botão! Aqui eu vou! Olá, legal! Nice! Deblocou ele, velho! Olha! Eles olhando a comida do Ghost, quando o Maes está acertando do outro lado. Olha! Vou proteger. Sim, sim, estou muito rápido. Mano, estou muito rápido! Nice! Espera, estou perto da sua espada, mas eu estou aqui. Olá, Mikaela! Espera, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Onde está? Eu estou na biblioteca? Onde está ela voltando? Estou aqui, estou aqui! Pegue ela, pegue ela! Pegue ela, pegue ela! Mano, o seu médico funciona para mim! Cara, muito bom! Nice! Vamos lá! Eu posso apenas insta-down-los, mano! É incrível! Olá! Meu Deus! Você tem que parar de me assustar! Você está assustando com o Maes, pô! Olha essa jiga! Está assustando com o Maes, pô! Oh, isso significa que você vai me dar a Aji? Sim, Aji! A super speed! Nice! Ele pode ser o último survivor. Vou esperar até que eles se curam e depois vou marcar. Você vai para essa parte? Ok. Despois os dois. Eu tenho um! Eu tenho! Vamos lá! Cadê o Maes? O Maes sumiu aí! Sim, foi o último buzz. Vamos lá! Vamos lá! Se você gostou do vídeo, por favor, continue nos inscrever. Porque eu vou ser real. Isso me faz sentir melhor. Também, nós gravamos um vídeo no canal do Kaito, onde nós usamos a combinação de Bubba e Deathslinger. E um jogo muito legal, double Huntress. Cara, muito bom, cara. Muito bom. É isso, família. Deixa o comentário de vocês. O que vocês estão esperando em relação ao evento 2v8 da Behavior aí. Sinceramente, eu tenho um pouco de expectativa. Um pouco, às vezes, eu fiquei meio desanimado. Tem uns detalhes ali que ficou meio assim. Então, realmente, eu estou pensativo de como é que vai ser, né? Então, por favor, comenta aí o que vocês estão achando. Se inscreve para apoiar o conteúdo nosso aí. E deixa o likezão, que é muito importante. Então, essas métricas aí é importante passar hoje do YouTube para poder comprovar que a gente está fazendo conteúdo muito bom e que vocês estão correspondendo simultaneamente. É nós e estamos juntos. Eu vou comer tudo. E aí